E a gente começa o nosso telejornal justamente com Alfredo, porque um casal apontado pelo Ministério Público como autores de uma execução ocorrida em 2019, foram condenados a 26 anos de cadeia pelo crime na semana passada. O crime hediondo que culminou na morte do gari durante o expediente de trabalho, revoltou a população e a motivação era banal. Quem conta essa história é o repórter Alfredo Neto. Foi julgado na semana passada um casal que teria planejado e executado a morte de um gari durante o horário de trabalho dele em abril de 2019. O casal, que foi condenado a 26 anos de cadeia, estava respondendo o processo em liberdade pelo crime de execução de um gari que estaria sendo ameaçado de morte pelo casal após uma discussão por conta de aluguel. Identificado como Renato Alberto de Lima Bezerra, que tinha 21 anos na época, foi morto com três tiros no tórax e um na cabeça. Ele estava trabalhando em um caminhão de lixo quando desceu para coletar algumas sacolas na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, quando foi surpreendido pelo autor, Otávio Henrique Cesareto Rodrigues, de 21 anos, que estava acompanhado do irmão, um adolescente de 17 anos. Otávio começou a discutir com a vítima. Então, a vítima acabou deixando a discussão para trás para seguir em frente e continuar trabalhando. Quando Otávio e o irmão mais novo deram a volta no quarteirão com a moto e surpreenderam a vítima. A vítima foi baleada e morta no local. Como havia um registro de boletim de ocorrência de ameaça da vítima contra Otávio e a namorada dele, na época, Nathiel Estefani, a polícia identificou logo os autores, que foram presos. O casal chegou a ser preso e conseguiu recorrer para responder o processo em liberdade. O adolescente infrator foi levado para a UNEI e depois liberado. Após esse tempo de angústia da família, o julgamento foi marcado. A promotoria pediu pela condenação do casal por crime de execução e também de corrupção de menor e a justiça entendeu que ambos haviam sim cometido o crime e condenou o casal a 26 anos de cadeia pelos crimes de homicídio qualificado e também por corrupção de menor. O menor, que cumpriu penas educativas, acabou sendo liberado assim que completou os 18 anos.